A biomassa é um recurso abundante e renovável e a sua utilização eficiente e sustentável é a chave para o desenvolvimento da economia circular. São várias as biomassas que são utilizadas para a extração e produção de diferentes produtos, utilizando estratégias verdes e inovadoras. A partir da biomassa limino-cellulósica, bem como de micro e macro-algas, obtêm-se compostos com aplicação na indústria alimentar e cosmética. A limina é extraída para, por exemplo, ser aplicada na formulação de novas embalagens. A cellulose e a hemice-cellulose são processadas e, pela ação de micro-organismos e enzimas, são transformadas em biocombustíveis como bioetanol e outros bioprodutos. Através da engenharia genética do micro-organismo do processo, podem ser obtidos outros produtos de elevado valor, tais como adusantes, compostos antioxidantes ou proteínas com propriedades únicas. Graças. 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 Oi. Ar ARmesi.